Música Meus amigos, eu me encontro aqui na Estrada do Coco Nesse momento, nós estamos acompanhando a Bahia Norte com sua equipe Fazendo aqui a barreira New Zert Essa barreira que vai ser substituída por isso aqui, ó Essa pista vai começar a ser usada As pessoas vão passar pelo túnel, vai vir Então nós da LFTV estamos cobrindo com uma exclusividade de primeira mão Pra você ver como vai ficar desafogado Esse túnel, ele sai da via metropolitana Quem vem da via metropolitana, passa pelo túnel Com sentido, ó, a linha verde Com sentido, Arembé, com sentido, Ajauá Com sentido, a Vila de Abra Então, nós estamos aqui registrando esse momento ímpar LFTV em cima das notícias Passando da fronteira aqui em Camaçari Por isso, continue em nossa programação LFTV em Camaçari LFTV em Camaçari